1 de 10 1 de 10 Minha mansão sempre estará lotada de mulheres belas, daquelas singelas que tu vê por aí na TV Tu pode achar que eu tô fazendo algum truque, mas as mina são tipo mulher do caldeirão do Hulk Várias idades, cidades, sotaques, variedades, sempre tenho as namoradas, dão ataque Banheirades, do Massage Satisfação do hotel São Paulo, muito bom Satisfação, máximo respeito pra galera paulista, é nóis mesmo, família Se continuar assim, tem que morar aqui Onde a estrada é em casa Que que foi? Que que foi? Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite.